Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a dica vai ser de uma vela repelente e super perfumada e que não acaba nunca, tá bom? Já gostou? Bora pro vídeo! Então meus amores, numa panela eu vou usar uma vela laranja e aí eu vou derreter essa vela, tirar o pavio e guardar o pavio Se vocês quiserem, não precisa ser uma vela amarela até porque eu vou usar apenas duas velas porque eu quero cores diferentes, tá? Então eu vou misturar as duas cores pra formar uma outra cor e eu vou usar um copo, tá? Aqueles de massa de tomate, sabe? Eu vou usar esse copo pra fazer essa vela Essa vela, ela não acaba nunca pelo fato de quando você acende uma vela e coloca ela num pires, ela, né? O pavio vai queimar ela todinho, não vai sobrar nada Como ela tá dentro do copo, não tem como, né? Ela derreter, se acendeu, ali no meio dela vai ficar meio molinho porque tá aceso, tá queimando Apagou, endurece de novo e não tem pra onde ir Aquela vela vai ficar ali Eu tô esquentando um pouquinho o copo deixando um pouquinho de ar entrar, né? Um ar quente antes de colocar pra não dar aquele choque térmico e quebrar o copo Aí eu vou levar esse na geladeira mas eu não vou deixar totalmente ficar duro porque eu quero misturar uma outra cor Aí eu vou colocar agora os cravos apenas um punhadinho de cravo porque essa vela também vai ser repelente, tá? Os insetos odeiam o cheiro de cravo, tá? Pesquisa feita Então, toda vez que você acender vai aromatizar a casa aí pra gente o cheiro é maravilhoso mas pros insetos, não Então agora eu vou usar uma vela azul Eu acho que como vocês viram no começo do vídeo a cor que eu queria que ficasse, né? Tipo um verde meio bordô uma cor que seja diferente não seja cores primárias que nem tem com as velas apesar de ter várias cores, né? Mas eu quero fazer essa E aí o refil você reserva porque a gente vai colocar no meio, tá? Da vela Se você não quiser levar na geladeira você não precisa levar na geladeira, tá? Eu levei na geladeira pra secar mais rápido porque eu estou gravando Preciso mostrar rápido Então a geladeira ajudou bastante Ó, já tá mais ou menos, tá? Você pode ver que eu coloquei o pavio segurando com o pregador e ela não está totalmente dá pra ver aí que ela não está totalmente dura porque eu vou misturar uma cor com a outra, tá bom? Vamos colocar também 50ml de amaciante concentrado Gente, isso vai ser um perfume maravilhoso, tá? Junta o cravo com o cheiro do amaciante é maravilhoso e os insetos vai odiar e olha como que ficou Agora vamos levar pra secar depois eu mostro pra vocês Voltando com vocês Olha a cor diferenciada que ficou Ficou totalmente separado Dá até pra ver o amaciante aqui Tá? Dá pra ver o cravo embaixo Tá? A cor misturou Ficou meio que um verde bordô E aí agora vamos acender Pena que não dá pra vocês, né? Daí sentir o aroma do cravo Tá maravilhoso É muito gostoso E você pode deixar aí acesa no quarto a noite inteira Mosquito não mais, tá bom meus amores? Então é isso Vou deixar vocês com essa imagem maravilhosa Essa dica maravilhosa E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau